E aí pessoal, tudo bem com vocês? Salve, salve meus consagrados, aqui é o professor Danilo. Estamos começando uma aula de filosofia, essa é uma aula diferente da qual nós estamos trabalhando durante as últimas semanas, porque no fundamental eu sempre trago alguns conhecimentos, alguns temas transversais e neste mês de maio eu queria falar com vocês sobre o Maio Amarelo. Queria fazer vocês pensarem, refletirem sobre o Maio Amarelo. Mas, professor, o que é o Maio Amarelo? O que seria esse tema? O Maio Amarelo está relacionado diretamente ao trânsito. Então, no mês de maio nós buscamos pensar, refletir e se conscientizar sobre a segurança das pessoas e dos animais no trânsito. Ok? Vou trazer algumas informações para vocês, vou refletir com vocês, vou pedir para vocês pensarem, refletirem sobre esse tema, que é muito importante e é muito necessário para que a gente fale sobre ele, sobre esse tema neste mês de maio. A gente se conscientize. Claro que é um tema que a gente tem que falar o ano inteiro. É importante trabalharmos esse tema a qualquer momento. Mas, no mês de maio, é o mês onde muitos estados, muitos países no mundo, porque ele não é um tema, um assunto somente falado ou se discutido aqui no Brasil. Ele é um tema muito valorizado e discutido no mundo inteiro. Então, escolher um mês de maio para que se fale sobre o tema, se leve conscientização para a população, crie-se campanhas, estudos, para que a população conheça e saiba da importância da segurança no trânsito. Ok? Primeiramente, precisamos entender o porquê. O que é Maio Amarelo? O texto vai até mostrar aqui para a gente, vai dizer, é um movimento internacional, não é só brasileiro, não, é o mundo inteiro. Internacional de quê? De conscientização para a redução de acidentes. Então, o objetivo do Maio Amarelo é criar campanhas para que a gente possa reduzir os acidentes de trânsito. Certo? O texto vai dizer, o trânsito deve ser seguro para todos. Em qualquer situação, seguro para os animais, para os motoristas, para os pedestres, ou seja, para todo mundo. O trânsito, ele tem que ser seguro para todos. Tranquilo? O porquê do Maio Amarelo? Esse texto vai dizer o seguinte, o movimento do Maio Amarelo nasce com uma só proposta. Com uma só proposta. Que proposta? Chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Professor, o que isso significa? Gente, segundo dados, até 2019, cerca de mais de um milhão de pessoas, mais de um milhão, 1,3 milhão de pessoas morreram no trânsito em todo o mundo. Fora as pessoas que sofreram acidentes e sobreviveram, que se feriram. Então, tem ocorrido muita morte e feridos no trânsito em todo o mundo. E o Maio Amarelo vem para o quê? Para conscientizar a população a dirigir com segurança, ao pedestre, a andar pelo trânsito com segurança. E a manter a segurança, conscientizar as pessoas da importância de viver na cidade ou nos espaços onde haja trânsito com segurança. Certo, para que não haja mortes e nem acidentes de trânsito. Olha algumas informações aqui. Por dia, segundo dados aqui do retrato da segurança viária, por dia, 3,4 mil pessoas morrem no trânsito. Então, é muita gente morrendo no trânsito. Ocorrem muitos acidentes. É como se eu pegasse todas essas pessoas aqui e colocasse dentro de 22 aviões Airbus A320. É muita gente. É muita gente. Então, nós precisamos nos conscientizar de que é importante que a gente viva dentro da sociedade. E que, para que a sociedade funcione bem e com segurança, é necessário que o trânsito seja seguro. E por que maio? A escolha do mês de maio foi motivada pela proposta da ONU. Nós já conhecemos a ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas, que quando decretou na década de ação para a segurança de trânsito. Então, a ONU criou ali um programa onde todo mês de maio iria se debater, se conversar, se conscientizar, mostrar resultados sobre a segurança do trânsito. Dentro do mês de maio, há um dia muito importante, que é o dia 11 de maio, que é o dia onde se apresentam esses resultados de um trabalho de conscientização que ocorre durante todo o ano. Mas, maio é um mês onde é apresentado esses resultados. É onde a ONU apresenta esses resultados. E por isso escolheram maio como o mês principal de conscientização da segurança no trânsito. Por que amarelo? Olha só por que escolheram o amarelo, né? Por que a figura do amarelo? A cor amarela foi escolhida, segundo o texto ali, a cor amarela foi escolhida por ser a cor da advertência no trânsito. A cor da advertência no trânsito é daquelas plaquinhas amarelas que alertam o motorista sobre os possíveis problemas à frente. A cor amarela do semáforo traduz-se em atenção. Então, portanto, o amarelo é hoje um sinal de alerta no trânsito de todo mundo. Então, essas placas aqui que vocês estão vendo, vocês não veem só no Brasil, só aqui em Rondônia, ou então no Amazonas, em São Paulo, não. São placas com informações de trânsito universal. E essa cor é uma cor de alerta, certo? Então, foi por isso que escolheram essa cor como símbolo do maio amarelo, certo? Para a conscientização da população para a segurança no trânsito. E por que o laço? A gente vê esse laço aqui utilizado em várias campanhas, né? Só muda a cor. O laço é o quê? É o símbolo do movimento. É um sinal conhecido do mundo inteiro como algo a se engajar. O laço representa inúmeros movimentos. A cor é o que diferencia, como eu falei. Mas sempre serve de alerta à sociedade sobre um tema que precisa ter toda a atenção. Então, esse laço é um símbolo. É um símbolo de um movimento. E a cor é que muda. Então, utilizou-se o laço, que é um símbolo de um movimento de luta pela conscientização da segurança no trânsito. Aí colocou-se a cor amarela nesse laço para que a população esteja consciente de que é o símbolo do movimento de conscientização de segurança para o trânsito. Mas, professor, o que é o trânsito? O trânsito é o quê? É o movimento de pessoas, de veículos, de animais nas vias da cidade. Certo? O trânsito é o movimento de pessoas, de veículos, de animais nas vias da cidade. E dentro da cidade existem vários tipos de sinalização. Existem os semáforos para os veículos, para os pedestres, para os ciclistas. Existem as placas para os pedestres, para os veículos, para os ciclistas, para os veículos. E dentro de um trânsito, por exemplo, o pedestre, nós sabemos que ele tem que atravessar na faixa de pedestre quando for cruzar uma via. Então, muitas vezes, o pedestre está ali com pressa, infelizmente, vê uma faixa bem ali, a 50 metros, mas fica com preguiça de ir ali atravessar a faixa. E muitas vezes pode ocorrer um acidente. Então, não custa nada andar 50 metros ali até a faixa. E não é só chegar na faixa e já ir atravessando a faixa. Não. Ele tem que chegar na faixa. Se não houver ali um semáforo, ele tem que fazer com que o motorista, o veículo, veja ele ali querendo atravessar na faixa. Não ir entrando direto na faixa, não. Ele precisa ser visto. Todos ali no trânsito têm que ser vistos. O motorista tem que ver o pedestre, o pedestre tem que ver o motorista, para que haja segurança. E o pedestre, muitas vezes, quando chega em uma faixa ali, se tem um semáforo, ele tem que esperar o momento de ele atravessar na faixa. Então, para que haja segurança, tem que cumprir as regras de trânsito. Certo? Olha só. Então, a via com faixa é importante. Então, o pedestre tem que chegar ali na faixa. Aqui, tem que olhar para os dois lados. Para atravessar na faixa com segurança. Professor, mas na minha região não tem faixa de pedestre. Então, você pode atravessar a via, quando não tem faixa de pedestre. Mas tem que olhar para os dois lados, para atravessar com segurança. Já entrar na via, sim, já ir atravessando. Não. Para o motorista também, está dirigindo em uma região, em uma via, em uma rua, avenida. Uma via que não tem a faixa de pedestre, a sinalização horizontal, ele tem que dirigir com segurança. Manter a velocidade da via. Então, porque pode ter pedestres ali, vai ter pedestres ou animais. Para manter essa segurança no trânsito. Então, sempre olhar para os dois lados. Ter a certeza de que está sendo visto pelo motorista. Ou o motorista tem que ter a certeza de que o pedestre está vendo ele. É ter essa segurança no trânsito. Ok? Na dúvida, por exemplo, para o motorista, na dúvida, não ultrapasse. Para o pedestre, na dúvida, não atravesse. Espere o momento em que haja segurança. Você sinta segurança. Seguindo ali, pedestre na travessia. Via sem faixa e sem semáforo. Então, lembre-se da regrinha. Veja e seja visto. Então, pedestre. Só atravesse quando você está sendo visto. Então, veja ali, veja a região. Veja a via. Está seguro para você atravessar? Perdão. Atravessa. Se não está seguro, não atravessa. Certo? O motorista. O motorista está dirigindo ali na via. Mantenha a velocidade. Se eu manter uma velocidade que você consiga frear a tempo de evitar um acidente. Então, é importante. Ter uma via passando muitos veículos não vai entrando a via, não. Atravessando. Não. Tem que esperar o momento certo. O momento em que você está seguro para atravessar a via. Quando não há faixa e nem semáforo. Se há faixa, atravessa na faixa. Se há semáforo com faixa, atravessa ali. Existem lugares específicos para que o pedestre atravesse com segurança. Vou trazer alguns dados aqui. Alguns fatores de riscos. Para a gente pensar. Por exemplo, olha a importância do uso de capacete. Do uso do capacete. Ele reduz o risco de morte em 40% do capacete. O capacete é muito seguro. Lembrando que o capacete tem que ter aquele símbolo do imetro. Para mostrar a segurança ali. Do capacete para o condutor. Ele reduz ali 70% do risco de lesão grave. Porque a cabeça, qualquer lesão na cabeça ali se torna muito sério. Então, o capacete é muito seguro. Então, é necessário. O uso do capacete. Necessário e obrigatório. O uso do capacete. Quando se está em um veículo. Motorizado ali de duas rodas. Qual a importância do uso do cinto de segurança? Para a Organização Mundial da Saúde. O OMS. Indica que o uso do cinto de segurança. Reduz o risco de ferimentos fatais em. Até 50% para os ocupantes do banco dianteiro. Da frente do veículo. E até 75% para os ocupantes dos bancos traseiros. Então, lembre. Se está no banco traseiro, usa o cinto. O cinto não é só para quem está no banco dianteiro. Banco da frente. Porque se ocorrer um acidente. Tomara que isso nunca ocorra. Se você não está utilizando o cinto. Todo o seu peso e seu corpo. Vai para o condutor que está na frente. O que pode fazer. Se o condutor que está na frente. Se ele estiver usando o cinto. Mas, ele vai ferir ali. O condutor que está na frente. Então, é importante que todos. Ali dentro do veículo. Esteja utilizando o cinto. Isso é importante. É imprescindível. Ok? Para a segurança de todos. Olha o uso do celular. Para o condutor do veículo. A combinação de celular e direção aumenta. Olha. Em quatro vezes o risco de acidente no trânsito. Segundo a Organização Mundial da Saúde. O uso do celular distrai o motorista em quatro dimensões. O visual. A cognitiva. O físico. E a auditiva. Muitas vezes. Você está ouvindo uma mensagem no ar. Se dirigindo. Que não pode utilizar o celular. O condutor não pode utilizar o celular enquanto dirige. Você não está prestando atenção no trânsito. Pode ocorrer um acidente. Pode bater no veículo. Um pedestre. Atravessou. Está atravessando a faixa. E você não parou para ele. Certo? Então. Para o motorista. Lembre-se. Não usar o aparelho de celular. Em nenhum momento. Mas eu preciso atender essa ligação que está tocando aqui. Pare o carro. Estacione. Estacione o carro. Pare o carro. Desligue o veículo. Então ponha no ponto morto. Pare o carro. Quando estiver seguro. Atenda o telefone. Certo? Então pessoal. É muito importante que a gente se conscientize. Porque o trânsito é feito de gente. E a gente merece respeito. Todos ali merecem respeito. O ciclista. O motorista. O pedestre. Então. É importante que a gente se conscientize. Porque se a gente se conscientizar. Sobre a importância da segurança no trânsito. De respeitar as regras do trânsito. Nós vamos diminuir o número de mortes. O número de feridos. E o número de acidentes. Então. Esse é um tema muito importante. Para a gente trazer. Esse ano. Para a gente pensar. Sobre a segurança no trânsito. Ok pessoal. Agradeço por vocês terem ficado até aqui. Ficou um pouquinho grande. Esta aula. Mas é um tema muito importante. Para a gente trabalhar. Pensar. E refletir. O Maio Amarelo. É um mês muito importante. Para que a gente possa buscar formas. E aprender meios e formas. Para que a gente tenha um trânsito mais seguro. Ok. Belezinha. Obrigado por vocês ficarem até aqui. E até a próxima.